Fala pessoal, beleza? Bom, pra quem não sabe, eu tinha um sonho aí de comprar um veleiro e eu consegui comprar, graças a Deus Veleiro hoje é dia 4 de janeiro, 2022, 2023, o veleiro ele tá a caminho, saiu segunda-feira, hoje é quarta-feira Saiu segunda-feira lá do Rio de Janeiro e tá ainda a caminho, vai chegar amanhã E, bom, o veleiro ele tem 21 pés, tem 6 metros e 40 mais ou menos de comprimento Dá pra dormir umas 4 pessoas, tem uma cama de proa como se fosse uma caminha de casal e tal E mais duas caminhas de canto e tal, então é bem legal Eu comprei com essa intenção de proporcionar pra clarinha, pra brinda momentos incríveis Momentos de conexão e tal, momentos marcantes, principalmente pra clarinha Nesse desenvolvimento e crescimento dela e pra eu, a Brenda e a clarinha Pra gente conseguir se conectar ainda mais com a natureza e tal E extrair os benefícios desse tipo de aventura, de conexão e tudo mais E chegou o motor novo, zero, e chegou também o fogãozinho E, cara, tô super feliz porque, quem sabe aí, eu tenho uma lancha ainda, não vendi ela ainda Dá pra vender, de 19 pés e eu só tive problema com ela, porque é uma lancha antiga e tal Antes dessa eu tinha uma outra lancha menor também As duas lanchas eu quis pagar barato e tive dor de cabeça, né Porque coisa antiga e tal, eu só me dou dor de cabeça Aí eu falei, cara, vou pegar um veleiro, motor menos forte, com menos potência Mas não vai me dar dor de cabeça Na época eu saia pra passear e voltava estressado com dor de cabeça Essa porcaria dessas lancha, velho Então, vou mostrar aqui pra vocês agora Olha aqui o fogãozinho Com quatro gases Aqui, cabo Pessoal, é O pessoal fala que é corda, mas quando a gente fala de veleiro e tal O pessoal tem o hábito de chamar de cabo, né Então qualquer coisa que parecer corda é cabo Aqui, ó, a rabeta do motor que eu comprei É um motor de 6.6 HP E aqui o motor que eu comprei É um motor de quatro tempos Eu não queria de dois tempos Porque tem que ficar misturando óleo e náutico, tá? Eu não tava afim Então eu peguei um motor de quatro tempos E... Bom, é isso Agora amanhã eu vou descer Pra receber lá o veleiro e tal Levar isso aqui E é isso Eu vou mostrando aí pra vocês Essa... Esse sonho realizado aí Puta, eu tô muito feliz Meu Deus do céu, muito feliz Porque é uma parada diferente assim E eu acho que, puta, vai ser bem legal Tá bom? É isso aí Olha aí, pessoal O veleirinho Chama Olha aí, ó Os caras vieram lá do Rio de Janeiro Pelo mar Olha que bacana Depois eu vou mostrar Olha aí, pessoal Desceu a maré Peixinho aí, ó Nem sei que peixe que é esse Não faço ideia Viu um baiacu também? Olha lá o veleiro ali, ó A gente foi no cartório Resolveu tudo E aí o veleiro tá ali O pessoal da Mariana deixou ali, ó O moitão, acho que chama assim Tá ali, ó Guardei já o motor Depois vim aí fazer funcionar direitinho E tal Olha os caras que trouxeram aí O veleiro É, Alex Dá uma lua aí Como que foi a jornada aí Do Rio de Janeiro até aqui? Cara Até aqui é pra família só A previsão era favorável Mas a previsão errou bastante Ficou desfavorável Chegando em Ilha Bela Virou contravento Entrou-se do S&P O que não tava esperado na previsão Mas deu tudo certo Acho assim Pegamos uma condição de mar muito ruim Aí buscamos abrigo Esperamos passar um pouquinho Aí depois continuamos a travessia É isso aí Eu acho que é respeitar um pouco a natureza Entrou um momento de situação muito extrema Buscou um abrigo Onda de? Ah, deve ser uns 3 metros ali 3 metros É, 3 metros de onda pra mim Mas pro Marcelo Os outros na tripulação tinham uns 15 metros Mas ó, imagina 3 metros naquele veleiro Então Mas pro pessoal não ficar assustado Qual que é o risco de um veleiro afundar? Então O risco de um veleiro afundar Só se ele perder a quíria Que a quíria fica bem no centro de gravidade do barco Dependendo do projeto do barco Ele pesa de 30 a 70% do peso do barco Essa daqui O Ricardo falou que pesa 700 quilos Então assim Funciona como um jombobo Mas ele pode encostar na água Mas o barco retorna pro seu ponto inicial Então assim Pode ser afundar um veleiro Cara Você tem que jogar ali numa pedra Perder a quíria Fora isso Não consegue afundar de jeito nenhum É muito difícil, né? E aí você descobriu aí que O Alex aí deu aula pro O que é o nome do cara lá? Não, o Thor do André Ah, chama Eu sou o oriúdo lá do projeto social Ah, que da hora E aqui, ó Pessoal, a população aí, ó Opa E aí, como que foi a travessia? A raiva Vitorilíssima raiva no final Primeira vez, né? O Alex falou nessa distância Nessa distância, primeira vez Eu tinha ido pra ele é grande no máximo O Alex falou que a onda é 3 metros Aqui, falou que é 15 A onda é bem mais de 5 metros Olha lá, é isso aí, ó É isso aí O cara partiu Não vou fazer muita coisa não, mas Aí, ó Mais importante que a onda é o que eu queria, né? Pagar, certinho, entregar Está entregue, tá? Está entregue Mas eu venho aí Dar um trato de ele Eu vou ver o que eu quis ouvir